Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2025 da UERJ. Eu vou fazer agora a seguinte questão do primeiro exame de qualificação. A questão diz assim, um dos animais de maior massa já identificado no planeta Terra é a baleia azul. Então, admita que uma baleia dessa espécie tem a massa de 90 toneladas e volume de 86,5 metros cúbicos. A densidade da baleia em grama por centímetro cúbico é aproximadamente... Então, nessa questão, a gente pode lembrar aqui do seguinte. Ele quer a densidade dessa baleia em grama por centímetro cúbico. Então, no meu raciocínio, grama é a unidade de massa e centímetro cúbico é a unidade de volume. Então, a gente pode deduzir pela unidade de medida que ele pediu a grandeza que eu vou usar uma em relação à outra. Aí, a gente pode pensar assim, a massa da baleia que ele deu, ele escreve aqui, a massa de 90 toneladas. Então, 90 toneladas é igual a 90 mil quilos. Só que ele quer em grama e eu tenho que lembrar, então, que um quilo tem mil gramas. Então, essa massa aqui vai ser de 90 mil mil gramas. Ou seja, a gente pode escrever como 90 vezes 10⁶ gramas, né? 3 com 3, 6 zeros. Agora, veja bem, ele falou que o volume da baleia é de 86,5 metro cúbico e eu tenho que passar para centímetro cúbico. Para a gente não ter mais dúvidas quando a gente faz esse tipo de transformação, a gente pode pensar assim, olha só, um metro corresponde a 100 centímetros. Isso aqui eu tenho que elevar para a unidade de volume que é cúbico. Então, se eu elevar esse cara aqui ao cubo e elevar aquele cara ali ao cubo, vai ficar assim, um ao cubo é um metro ao cubo, metro cúbico. 100 ao cubo vai ficar 100 vezes 100, ganha dois zeros, com mais 100, ganha mais dois zeros, centímetro cúbico. Então, a gente sabe que aqui tem dois, quatro, seis zeros. Então, um metro cúbico corresponde a um vezes 10⁶ centímetros cúbicos. Então, o volume da baleia em centímetros cúbicos seria 86,5 vezes 10⁶ centímetros cúbicos. Agora, eu posso fazer a conta com as unidades de medida que o problema pediu. Então, a densidade vai ser 90 vezes 10⁶ gramas, divididos por 86,5 vezes 10⁶ centímetros cúbicos. Esse simplifica com esse, vai ficar 90 divididos por 86,5. Quando eu pego 90 e divido por 86,5, isso vai me dar 1,04. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza? Beleza.